Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, ao canal da Teresa Ativa. Hoje trago-vos uma receita que são pataniscas. É um prato muito típico, toda a gente gosta, nós também. Então eu vou fazer, vou-vos dizer como é que eu faço as minhas pataniscas. Tá, meus queridos? Eu preciso de quatro ovos, tenho aqui quatro ovos. Estão a ver? Quatro ovos. Meia cebola picada. Um dente de alho picado. Salsa picadinha também. Duas postas de bacalhau, que eu escaldei na água quente. Retirei a pele e as espinhas e esfiei. Tá, meus queridos? Pimenta a gosto, sal a gosto e 150 gramas de farinha peneirada. E um pouco de água. Começamos, tenho aqui a acertar já aqui, com óleo. Começamos por bater bem os ovos. Estas são as pataniscas que eu faço. Muita gente faz diferente. Há muitas maneiras de fazer as pataniscas. Até há quem não meta ovos. Mas eu gosto. Tá, meus queridos? Cada um faz ao seu gosto. Vou bater mais um pouquinho. Assim, os nossos ovos já estão batidos. Agora vou juntar o bacalhau. Mexo bem com o ovo, que é para tomar o sabor. E junto já um pouquinho de pimenta. O sal, só meto mais para o fim. A cebola. Isto é um prato muito simples, meus queridos. É fácil. É bom de fazer. Toda a gente gosta. Mexo bem. Envolvo bem envolvido. Assim. E agora a salsa. A salsa também é a quantidade que nós quisermos. Há quem goste muito de salsa. Há quem não goste. Se querem meter só um pouquinho, metam. Mas eu gosto muito de ver a salsa. E dá um sabor muito bom. Vou acender o fogão. E aqui está a nossa mistura toda já. Agora, vou juntar a farinha. Então como é que eu vou fazer? Vou botar água num copo. E vou meter duas colheres de farinha. Vou botar mais três. Três colheres de farinha. Vou mexendo. Um garfo é melhor para mexer. Um garfinho é melhor para mexer. Vou juntar mais um pouquinho de farinha. Mais ou menos uma colher. Quatro colheres, que já estão aqui, de sopa. Ainda quero mais um pouco. Ou melhor vai a farinha toda. Cinco. Cinco colheres. Cinco colheres. Agora mexo bem. Tem que ficar bem dissolvida. Eu peneirei a farinha. E eu peneirei a farinha, porque a farinha faz pataniscas. É como aos pastéis de macalhau, também é a mesma coisa. Tem que ser a mais fininha possível. E é por isso que eu fiz isso, tá? Faleirei a farinha. Agora vamos juntar aqui. Envolvemos bem. Assim. Tudo bem mexido. Agora quero mais um pouco de farinha. A farinha, vou gastá-la toda, meus queridos. 150 gramas de farinha. Tem que ser. Metemos a farinha consoante e gastamos. Também não podemos meter muita farinha, porque se não, é só farinha. A nossa massa já está no ponto. Não precisa de mais. E é começar a fritar. O óleo já está quente. Sim. Começamos a fritar. Aqui na fritar vai nos caber mais ou menos umas 6. Temos um papel absorvente para metermos as pataniscas. Como veem, é muito simples e é fácil de fazer. Está, meus queridos? Isto é um prato que nós, os portugueses, gostamos muito. Temos que ir dando a volta. E assim eu vou fritando as pataniscas todas. Está, meus queridos? Começar a meter aqui, para vocês verem. Tem que ficar a douradinhas. Deixamos queimar mais um bocadinho. Também não muito queimadas, porque se não, não ficam boas. Mas também tem que cozer a cebola. E assim, ser colocados pequenos com o 아무� orarão, só gostar. Vamos embora. Já estão. Hum? Eu penso que já estão, não quero mais queimadas. Assim. E vamos fazer o mesmo processo a todas. Está, meus queridos? Estão a ver, hein? E as pataniscas já acabaram de fritar, hein? Estão prontas. Estão a ver como ficaram? Ficaram bonitas. E agora? Vou decorá-las. Assim. Uma a mais, para ficar o prato bonito. e assim e vamos depurá-los assim e meter um pouquinho de salsa e o nosso pratinho é assim decorado e já chega de salsa e agora meto umas azeitoninhas e tá meus queridos espero que gostem da minha receita das minhas pataniscas tá meus queridos olhem só as minhas pataniscas estão bonitas e devem estar gostosas porque eu acho que eu faço sempre eu sei como é que eu as faço tá meus amores obrigado por tudo não se esqueçam de meter o like subscrever no meu canal é ativar o sininho para receber as notificações e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo